Deadboot 2, o novo filme do Mercenário Tagarela, que estreia no dia 17 de maio, contará com duas cenas pós-créditos. Eu já te dou mais detalhes do que a gente pode ver na telona, depois de todas as letrinhas descerem depois da vinheta. UÁI! Ah, que vinheta! Desgraçado, hein? Tá preparado. Vamos lá, não. Desculpa. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo, e essa aqui é mais uma edição do Nerd News Urgente, o seu programinha de todas as segundas-feiras, que sempre apresenta algum destaque do que rolou durante a semana. E hoje a gente vai falar sobre as cenas pós-créditos de Deadboot 2. Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação, ou você vai ficar com a cara parecendo o saco de um velho enrugado, tipo o Wade Wilson. Aproveita pra se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho e bora pro vídeo. Finalmente começou a temporada de filmes de super-heróis no cinema em 2018. E depois da recente estreia de Vingadores Guerra Infinita, agora mais um personagem da Marvel Comics vai ganhar nas telonas ainda em maio. É lógico que eu tô falando dele mesmo, Wade Wilson, o mercenário tagarela, em Deadpool 2. Mas esse vídeo aqui, mais do que qualquer coisa, é um anúncio de utilidade pública. Porque eu venho a público dizer que Deadpool 2 tem duas cenas pós-créditos. Então já sabe, quando o filme terminar e começarem a descer aquelas letrinhas com o nome de todos os envolvidos na produção, não saia da sala do cinema. Vocês já deveriam saber disso, mas se você ainda não sabe, não saia da sala do cinema. E não diz que eu não avisei depois. E de acordo com o site norte-americano Blitting Crew... As duas cenas são importantes pra trama de maneira geral. Mais ou menos como aconteceu lá em Vingadores 3, sabe? Que a cena pós-créditos é tipo uma continuação do filme. O site também revelou que as duas sequências são bem divertidas, o que faz valer a pena toda a espera pelos créditos pra assistir as duas cenas que vem depois dele. E se a gente lembrar da cena pós-créditos lá do primeiro filme do Deadpool, dá pra imaginar que realmente vai ser algo bem engraçado. Aí entra a cena. Não precisa usar isso. Esse foi o meu erro. E mais um detalhe bem interessante sobre os créditos de Deadpool 2. A própria publicação do site Blitting Crew descreveu que esses créditos vão ter algo a mais que só os nomezinhos de quem ajudou a produzir o filme aparecendo e descendo ali na tela pra deixar tudo aquilo mais divertido. Então pra não deixar aquela espera pelas cenas pós-créditos tão monótonas, só com nomes brancos em tela preta descendo, o mercenário tagarela vai aparecer cantando um rap. Nada que a gente não esperaria do Deadpool, né? Você tem algum palpite do que são essas cenas pós-créditos? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal. Deixe o like. Valeu, falou. É o Gary. É o Gary. Hehe. Tchau. E aí E aí